Assustado O que eu me encontro agora? Ó Jaqueta Meu jaqueta Temperatura aí uns 23 graus agora Será de nossa moscada? Será de nossa moscada? Será de nossa moscada? Será de nossa moscada? Sensação assim com a Poli agora e tal Tô suando Não, na verdade Os 28 Partindo dos 28 Não é isolado assim O que eu vou fazer? Mais uma calça Porque A rucubaca Do Rapa Canela Ela tá funcionando Aí Vou fazer aqui Deixa eu ver aqui Hum Hum Que bom Tchau Tchau Tchau